Bem pessoal, aqui a gente tem um Toshiba Corel i5 6ª geração, completo com 8GB de memória, SSD de 320GB, câmera HDMI, Blu-ray, Bluetooth, USB 3.0, máquina completa, mais tela Full HD. Olha que maravilha de imagem, vou estar mostrando aí. Então, sem mais delongas, vamos lá começar o vídeo, os alto-falantes também é da Onkyo. Então, vamos lá começar o vídeo. Então, primeiramente, vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na internet, testar na bateria, desculpa, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então, vamos lá para o vídeo. Aqui a gente tem, deixa eu até focalizar, que é a tela Full HD, Windows 10 Home, o processador é um Intel Corel i5-6200U, 6ª geração, 2.30 com o Turbo Boss, 8GB de memória, DDR3L, sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 320GB e gravador de Blu-ray. Você sabia que o SSD veio para substituir o HD de disco? Quer ver a inicialização dessa máquina com o SSD? Então, continue assistindo o vídeo. Bem, pessoal, vamos lá para o vídeo de inicialização de uma máquina com o SSD. Então, vamos lá, esperar começar a carregar aqui o Windows. Pronto. De olho na tela, de olho no cronômetro. Vamos lá. Agora eu estou tentando fazer vídeo mais curtinho, já que o SSD é rápido. Veja isso. Já ligou e já está pronto para poder usar. Bem, pessoal, vamos lá continuar. Todos os drives estão instalados. O gerenciador, tem até atualização, tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados. Patroc, Mediate, Espanhol, Inglês e Japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Bem, vamos lá dar uma olhadinha na bateria. Nossa, não vai dar isso, mas está excelente a bateria ainda de quatro células. Bateria funcionando normal, tem Wi-Fi, Bluetooth. E agora vamos testar a internet num 4K. Estava até vendo uma imagem aqui, ó. A imagem está feia porque está em HD. Agora vamos colocar em Full HD. Olha a diferença que dá. Vamos soltar o vídeo. Vamos passar para o próximo vídeo. Vamos ver lá, Itália. Tá? Olha, em Full HD. Parece um quadro, né? Olha isso. Olha isso. Olha o coliseu ali, ó. Agora, para ficar com depressão, para finalizar, tá? Vamos baixar a resolução para você ver quando tem uma imagem HD, a perda de qualidade que você tem. Parecendo que está assistindo uma fita de videocassete. Mas dá até agonia. Quer ver? Agora, quando muda para o 4K, olha só o ganho de resolução que tem. É mais pesado o vídeo, bem mais. Mas olha isso. É um espetáculo, né? E agora, vamos lá dar uma olhadinha no visual do aparelho. A parte interna dele está bem conservada. Por isso que eu sempre peço para o cliente dar uma olhadinha no vídeo. Diferentemente de foto. Aqui eu consigo mostrar o aparelho em todos os detalhes. Não tem nada que eu possa estar destacando se tiver marca de uso. Vamos lá dar uma olhadinha na parte externa. Então, dá uma geral. Marca se tiver, vai ser de uso. Até que está bem conservado o aparelho. E agora, vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem entrada da fonte. Saída HDMI USB 3.0. Eleitor de cartão de memória. Na frente, os alto-falantes. Fone de ouvido USB 2.0. HDMI. Gravador de DVD e gravador de Blu-ray. E entrada de cabo de rede. Está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks. Dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita. Se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas explicações. E claro, somente aqui, lembrando. Você pode estar ganhando um HD portátil na compra do aparelho. É isso mesmo. É bem simples, fácil. É só mandar um print. Confirando que está escrito aí no meu canal. Que no ato da compra, você ganha ele. Só não esqueça de mandar o print. Se não, também esqueça aí de mandar o HD. E se tiver qualquer dúvida. Se quiser saber sobre a promoção desse mês. Qual o tamanho do HD. Eu estou deixando o link da promoção desse mês. Aí embaixo na descrição. Por enquanto é isso. Obrigado. Uma boa noite. Fica com Deus. E até mais.